O próprio técnico Abel Ferreira admitiu depois do jogo, o Palmeiras precisa vencer e por mais de um gol ao Agua Santa no próximo domingo no Allianz Parque para evitar uma vergonha, porque de fato perder o título paulista para uma equipe pequena de recursos financeiros e técnicos em consequência bem abaixo daquilo que tem o Palmeiras seria o vexame, como os protagonizados por São Paulo, eliminado pelo próprio Agua Santa, Red Bull Bragantino, eliminado pela mesma equipe, Corinthians, que caiu do paulistão diante do Ituano e Santos, que também foi eliminado por essa equipe do interior paulista, o Ituano, mas ainda antes mesmo da fase de mata-mata. O Palmeiras não quer entrar nessa turma, não quer fazer parte desse grupo e faz muito bem, mas para isso terá que jogar bem e não há como jogar para baixo do tapete. E me parece que ninguém no Palmeiras está preocupado em esconder que seria vergonhoso uma derrota, um título perdido para o Agua Santa, quando o Palmeiras busca mais uma taça, mais um troféu, tentando manter a sua hegemonia do futebol de São Paulo. Mas há quem diga que não é vergonha. Será? Será que tem um tratamento diferente para algumas equipes? Não por parte dos palmeirenses não, mas para alguns segmentos da mídia. Por que será? Por que será? É muito curioso. Muito curioso isso. Não sei. Não sei o que motiva as pessoas a um discurso tão distante um do outro. Pessoas que se consideram sérias, inclusive, em alguns casos, mas que se comportam como verdadeiros comediantes diante de uma situação como essa. Viram memes. Viram memes, inclusive. Mas, enfim. Coisa de quem se eleva sério demais. Mas o fato é que, em campo, o que se viu foi um Palmeiras que não jogou bem, como o seu próprio técnico admitiu. O Agua Santa foi melhor. O Agua Santa foi mais perigoso. O Agua Santa, quando abriu o placar, numa jogada de escanteio, aliás, observe como o Palmeiras normalmente não toma esse tipo de gol. Bruno Mezenga, atacante até revelado pelo Flamengo, já bem rodado, bem experiente. Cabeçou livre para fazer 1x0. E na jogada que originou aquele escanteio, já havia o Agua Santa desperdiçado uma ótima oportunidade. E no segundo tempo, depois que o Hendrik empatou também numa jogada semelhante, só que numa jogada que o Zé Rafael escorou de cabeça para o garoto marcar finalmente seu gol, ele que vinha aí buscando esse primeiro tento na temporada. Depois disso, o que aconteceu foi que o Agua Santa voltou a agredir, criou situações, mandou bola na trave. Foi um time muito corajoso. E o gol da vitória acontece, observem, numa jogada de uma saída errada do Marcos Rocha, que tenta fazer uma inversão. E quando ele tenta fazer essa inversão, ele acaba devolvendo a bola para o time do Agua Santa. Por quê? Porque o Agua Santa posicionou cinco jogadores no campo de ataque para recuperar a bola, iniciar a nova jogada. E aí, novamente, Bruno Mezenga recebe diante do Everton e faz o segundo gol. A vitória foi justa e muito elogiável. O comportamento do time do Agua Santa. E o Palmeiras agora tem que lutar contra o que seria, de fato, um vexame. É inegável. Não tem como dizer que não seria um vexame. O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista para o Agua Santa. Não tem como. Não tem outra palavra. Evidentemente, a chance do Palmeiras existe e eu acho que ela é grande. Jogando em casa, vai fazer muita pressão, como fez com o São Paulo no ano passado. Só que vai ter um jogo da Libertadores no meio de semana. Terá uma viagem até a altitude de La Paz para jogar contra o Bolívar. Vem enfrentar um adversário motivado, esperando uma equipe que ganhou duas Libertadores nos três últimos anos. Ou seja, o time boliviano vem com tudo e tentando usar as armas que a altitude oferece para tentar, de alguma forma, igualar o jogo. Então, não será uma tarefa simples, certamente, para a equipe do Palmeiras. A semana ficou mais pesada, mas a possibilidade de escapar desse vexame, ela é bem razoável. O Palmeiras tem toda a condição de vencer, até por mais de um gol, e conseguir com isso levantar o título do Paulista mais uma vez. Quero destacar para vocês aqui, na nossa descrição do vídeo, uma série aqui de pontos que são importantes, porque é só uma maneira de você acompanhar melhor o nosso trabalho e apoiar o canal. É o caso do Clube de Membros, onde você pode participar das lives dos membros, pode ter acesso mais rápido aos nossos vídeos, pode também adquirir produtos com desconto, pode mandar perguntas para o Mauro César, essa coisa toda. Enfim, o Clube de Membros é para nos aproximar, uma maneira de você apoiar o nosso trabalho de uma forma mais ativa e a gente sempre agradece. E também o canal de Cortes, onde você encontra o melhor das nossas lives. Faça inscrição no canal de Cortes, os links estão aqui na descrição do vídeo, como também do meu blog, no Allsport, o blog do Mauro César, o curso online de jornalismo esportivo e também o UZ360, onde você encontra produtos do canal, canecas, camisetas, também da Live Soft Open e de outros temas e você vai gostar. Está aí a promoção na sua tela para você conferir. Quero lembrar para você também que nesta quarta-feira, depois de Alcas e Flamengo pela Libertadores, teremos live aqui no canal. E nesta terça-feira tem Live Soft Open, às 21h também, aqui no youtube.com.br. É isso, valeu, saudações.